Pão e Vinho Pão e Vinho te apresentamos nesse altar Como um sinal que tu recolhes Nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui É um milagre que se dá O pão e o vinho em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites para o amor Vem transformar também minha vida Ó Senhor, perdeu esse milagre de amor Pão e Vinho te apresentamos neste altar Como um sinal que tu recolhes Nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui Pão e Vinho te apresentamos neste altar Como um sinal que tu recolhes Nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui É um milagre que se dá O pão e o vinho em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites para o amor Vem transformar também minha vida Ó Senhor, ó Senhor E deu esse milagre de amor 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 E deu esse milagre de amor